Agora o ambiente da sua casa, do seu escritório, vai ficar muito mais gostoso com clima frio e liquidação shop tour. Um preço excelente, num compacto pra você. Esse aqui, gente, esse tem capacidade pra quanto? 10.500 BTUs até 17 metros quadrados. Até 17 metros quadrados e o preço de 699 vai pra quanto, Elogio? Com a conta do Eletropolo vai pra 599. 599, mas posso comprar 10 com uma conta só? Com uma conta só, o volume que você quiser. Ou 3 parcelas de 206 reais. E em comparação com 7.500 BTUs, que a maioria das pessoas compram porque acham que estão economizando. Temos duas grandes vantagens. A primeira é 40% mais de capacidade e a segunda 3% menos de consumo de energia. Que beleza! O equipamento ótimo pra você, indicado pra escritórios, hotéis, motéis, flats. Você não pode perder, pode comprar uma quantidade grande e economizar bastante. Segunda, sexta, das 8 até 19, sábado, das 9 às 14, rua Conselheiro Ramalho 713 na Bela Vista. Todos os equipamentos da Springer Car é com um ano de garantia. E pra você ligar é o 0800... 12, 10, 11. Não perca essa, clima frio. Vem.